Oi gente Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para levar um vídeo Bem legal para vocês Um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal É, que eu nunca trouxe aqui no canal E eu resolvi trazer para vocês Com um vídeo de especial natal Gente Trouxe um vídeo de natal aqui para vocês Porque eu nunca trouxe E achei legal esse título E eu nunca vi ninguém fazendo O título desse vídeo de natal Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixem muito, 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 muito like Se inscrevam aqui embaixo no canal Que a gente está rumo a 100 inscritos Até o final do ano Até o final do ano que eu falo Não é natal, não é até o natal É até acabar o ano Faltam 10 dias para o ano acabar Então a gente tem 10 dias Para bater 100 inscritos A gente vai conseguir, eu tenho certeza Se a gente não conseguir, não tem problema Enfim, é isso E me segue no Instagram Que é esse que está aqui na tela E tem o link do meu Instagram Espera aí, deixa eu arrumar aqui Porque está meio aquele negócio bugado E o link do meu Instagram Também está aqui na descrição do vídeo Espero muito que vocês gostem É isso Um beijo e agora vamos para o vídeo E vocês viram no título do vídeo Que é o vídeo Fatos que acontecem no natal Fatos de natal Sei lá Como vocês quiserem chamar Então é isso Vamos lá para o primeiro fato E o primeiro fato é a briga Que existe em toda a família Né gente Aquela briga, aquela intriga Aquela discussão de natal Que sempre tem uma tia que não gosta da outra Ou sempre tem uma tia que sempre briga com a outra Entendeu? E sempre tem que ter no natal Bom, na minha família nunca aconteceu isso Eu espero que eu me lembre não Mas assim, em toda a família tem, né? E se na sua tem Se na sua família tem aquela briguinha de leve Das tia, das vós, das primas, das irmãs Enfim, deixa aqui nos comentários Gente, a briga sempre tem na família Gente, é impossível, né? E eles deixam para brigar sempre no nascimento de Jesus No natal Engraçado isso, né? Tem um ano inteiro para brigar Vai brigar no natal Que é a única época que se junta Para ficar junto É difícil O próximo, que é o segundo fato É a música Sempre tem aqueles tiozão Que quer aquelas músicas velhas lá Tipo, é o amor E a gente que é as adultas Sempre quer aquele funk de qualidade Que é vinho Anitta Sempre tem as crianças que quer Que discute com o tiozão Porque a música é complicada Você chega na festa Tá aquela música de boazinha Que todos gostam Bem calminha Sertanejo lá E tacas Aí vai chegando no meio da festa Que os outros vão se embebedando Vai ficando doidão Tem as músicas velhas Aí tem as crianças Que ficam com fogo De colocar música de funk Que eu fico com esse fogo Eu, minhas primas Meus primos Todo mundo quer música de funk É sempre assim, gente A gente quer uma música Diferente dos tiozão Que é velha Mas a gente também quer O sertanejo Não só o funk Mas eles sempre querem As músicas velhas Achando que não vem Que por só funk Mas e só funk na vida Tio Tem que entender Bota na sua mente Enfim, é isso O terceiro fato É o amigo secreto Gente do céu Tem sempre aquele amigo secreto Que você dá pra uma pessoa O que? Uma roupa toda estilosa Toda bonita De qualidade lá E a pessoa te dá o que? Um anel Um short Uma meia Que é sempre assim, né gente? Você sempre dá uma coisa boa Maravilhosa Que todo mundo gostaria de ganhar E você acha que vai ganhar o que? Sei lá Uma coisa top Lá Chegou lá De qualidade Você ganha uma meia Ou uma roupa íntima Não, mas Comigo nunca aconteceu isso Graças a Deus, né? Mas Mas olha pra minha cara Vê se eu tenho cara Que tô precisando de meia Tô precisando de brinquedo De roupa, meu tio Você vai Eita, tudo bom Caiu tudo aqui Calma aí Pronto Enfim Olha pra minha fuça E vê se eu preciso de meia Me dá uma roupa legal, cara Me dá uma roupa top Que eu goste Sei lá Pra me dar meia Ah, você vai Aí você vai lá Você dá um presente De sei lá Quanto reais Sei lá Uns 30 Mas também você dá Porque por quê, né? Porque você sabe Que você vai ganhar presente Né? Você dá um presente lá De 48 milhões É aquele Tipo 100 reais Você ganha um de 25 reais E o outro Você tem que entender Você tem que entender Que você não precisa Dar presente caro Você pode dar aqueles Aqueles baratinhos Aqueles carrinhos Se for pra criança Enfim, é isso O próximo fato É o cantinho das fofocas Todo, todo, todo o Natal Tem aquelas tias Ou as primas Que ficam naquele cantinho lá Tudo fofocando Uma pra outra Todo Natal Tem que ter aquelas fofocas E as fofocas É tudo a mesma coisa O Edmilson Traiu a Clara Lá com a Com a Com a Maria Da rua de cima Da Josefa Gente, é sempre assim, né É sempre Todo Natal Tem que ter a fofoca Tem que ter a fofoca Gente do céu Tem que ser, né Tem que ser As tias Ou as mães As veias As veias, meu Deus Mas tem que ter Toda vez Tem as fofoca Das tias Das mães Dos... Ai, a fofoca dos homens Que vai falar É os velhos Ah, vou lá pegar Vou esfregar A cara do... Do... Do Gabriel Lá no chão Chega, né? Ó, não olha Uma pra cara dele Oi, tudo bom Gabriel Como você vai? Vem, vem cá Vamos beber É sempre assim, gente Por quê? Que ele sempre se faz De top Lá De machão Chega na frente dele E aí, beleza Mãe? Claro que os avós Não é assim, né? Mas sempre vai ser assim É assim, gente Ó Ah, deixa ele Eu vou pegar ele Mas eu vou esfregar A cara... E aí, beleza Vem, vem tomar um churrasco Não fala nada Que eu falei dele não, viu? Vem tomar um churrasco Tomar uma cervejinha Uma gelada É sempre assim, né, gente? E o quinto fato É a comida A comida Não, mas nem vou A comida A comida com arroz E uva passa Gente, por quê Que só tem uva passa No Natal? Pode ter a época Inteira do ano Tira do Natal Exclui No Natal Que a gente acha Que a comida é melhor Mais gostosa É a uva passa Gente, pensa Você comendo aquele Peraí Aquele piru Voltei Desculpa a gente que parou Mas vamos lá Falar da comida Imagina você Tá comendo aquele piru Aquela coxinha de frango Mergulhada Na uva passa Mas não é possível Uva passa, mano Quem gosta de uva passa Só pode ter nascido Da granja da galinha Gente Ô coisinha ruim Aquela uva passa Um trem doce Com um negócio Salgado Quem gosta? Os véi Tem que ser os véi Que tem que gostar De uva passa Mas tem aquelas Comidas gostosas Também Que eu vou te falar Aquela ceia Que você respeita Menina Eu já comi uma ceia Que me deu vontade De ficar lá Pô Da minha vida Sabe quando você quer Que nunca acabe o Natal Que a comida Fica sempre de lá Sério Gente Já comi uma comida Hum A gente não tem noção Mas sério Gente A comida do Natal Tem umas Mas tem uma Que é Hum Sério Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Eu gostei muito Que é Fatos que acontecem No Natal Se vocês querem Mais vídeos assim Fatos que acontecem No ano novo No réveillon Vocês deixam aqui Nos comentários Que eu vou gravar Pra vocês É isso Um super beijo Um feliz Natal Pra todos E um próspero Ano novo Gente Estarei aqui Agora Talvez no ano novo Ou só o ano que vem Mas enfim Espero muito Que vocês gostem do vídeo Deixa like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau